A presença dos homens, a presença dos anjos sempre Eu te louvarei, te louvarei Eu me dando em guerra, eu levanto minha vitória Eu te louvarei, te louvarei Eu me dando em guerra, todo o som se ouvirá Tua alegria, forçada contigo lá Eu te maravilha, me maravilha Te louvarei, te louvarei Te louvarei, te louvarei Entro na sua presença, pra receber o seu poder Manto mais o tempo passa, eu quero ver O corpo cai e deixa a canta, o inimigo ganha o chão O vitória nas cabeças, o grau de chão O grau de chão O som da festa vai subir, a sua glória descerá O som virá o novo som, sem aleluia O som da festa vai subir, a sua glória descerá O som virá o novo som, sem aleluia 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 Onde por muitas vezes Mas isso é só Pra te proteger Quando vejo suas fotografias Do dia em que você nasceu 21 de abril, o dia mais esperado O melhor presente Deus me deu Pra sempre vou lembrar Que há um Deus nesse teu cantinho Muitas lutas teve que enredar Mas um milagre aconteceu Em mim você cresceu Não pode doer Pode machucar às vezes Mas é necessário Pra te fazer crescer Pareço ser mal Pude por muitas vezes Mas isso é só Pra te proteger Quando vejo suas fotografias Do dia em que você nasceu 21 de abril, o dia mais esperado O melhor presente Deus me deu Pra sempre vou lembrar Que há um Deus nesse teu cantinho Muitas lutas teve que tentar Mais um milagre aconteceu Mais um milagre aconteceu Pra sempre vou lembrar Que há um Deus nesse teu cantinho Muitas lutas teve que tentar Mais um milagre aconteceu Foi rapidinho gente Mas é porque eu não fui Não cheio pra ver Vem pinto que telefone Pra contato é 988-87-6673 Falar com Clay Cianniaga Minha secretária, empresariária Esposa, tudo da minha vida Vamos lá, hein Tudo ok, minha melhor filha Tudo ok, minha melhor filha E que euER adir R debate Todo wВco tous vão Ai meus filhos Eu morreu Todo dia Esperando Dei Okay Tire Foi bla Eu te amo Um dos cair governments Eu te amo Depois A Mãe 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 A Mãe